Deus abençoe você e sua família nesta quarta-feira, Alexio Divina começando para nós crescermos na palavra de Deus. Deus abençoe você e seu escolhido, nunca se esqueça disso, você é uma escolhida, que Deus te sustente e te fortaleça nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao Espírito Santo que possa usar você como instrumento poderoso nas mãos de Deus para abençoar sua família, sua casa, seus amigos, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mais uma vez, nós queremos lembrar você de se inscrever no canal Rodrigo Ferreira Oficial, tá bom? Se inscreva, deixa o like e ative o sininho de notificações. Leitura de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, de 1 a 6. Reunindo Jesus, os doze apóstolos, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios, e para curar enfermidades, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes, não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Em qualquer casa em que entrar, desficai ali até que deixeis aquela localidade, onde ninguém vos receber. Deixai aquela cidade e, em testemunho contra eles, sacudi a poeira dos vossos pés. Partiram, pois, e percorriam as aldeias, pregando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós queremos dizer que este texto está relacionado à missão que o Senhor deu aos apóstolos que ele escolheu. Então, aqui, a missão de pregar os seus demônios, levar a libertação ao coração das pessoas, de fazer exatamente a obra do Senhor. Ou seja, os discípulos, eles têm a missão de ajudar Jesus na sua obra, no seu reino, de ajudar Jesus na proclamação, na instituição do reino de Deus. O que podemos trazer para nós hoje? Olha, nós somos batizados, somos batizados, somos cristãos e somos escolhidos por Deus. Sim, é isso mesmo, você é um escolhido, uma escolhida. Aliás, Deus está tocando no meu coração, você tem que ter uma conversa com uma pessoa que trabalha com você, um cliente seu. Então, não deixa passar de hoje não. Você vai conversar com ele, mas com muito amor. Vai pregar a palavra de Deus para ele, vai pregar amor, vai pregar misericórdia, vai pregar a redenção, a conversão, a fé. É, prega para ele, não tenha medo não, ah, mas é melhor que ele conheça a verdade do que fique com a mentira, né? Mesmo que ele não goste, mas é preciso que a verdade ele conheça. E assim a verdade o libertará. Então, Jesus fala aqui sobre a missão aos discípulos. E você é um discípulo de Cristo, eu também. Segundo nós estamos ouvindo a palavra de Deus hoje, nós somos exatamente aqueles que hoje vivem esta missão através do nosso batismo. O batismo nos coloca nesta condição de discípulos. A igreja nos ensina que somos discípulos missionários. Então, você é chamado a viver esta missão. Claro que eu tenho que viver a intimidade com Deus, viver a minha vida de oração, minha busca com ele, ouvir a palavra. Porque se você não tem como ficar uma hora diante do Senhor para ouvi-lo, adorá-lo, amá-lo, ler a sua palavra, como vamos ficar diante dos outros para testemunhar aquele que nós nem conhecemos, né? Então, presta atenção nisso. É preciso você ter ardor missionário? É, mas é preciso você ter experiência com Deus primeiro, para depois você querer transmitir a fé, né? Então, é preciso a gente abraçar esta missão. Pedir a Deus que nos dê a força que precisamos para que nesta missão sejamos realmente impecáveis, comprometidos com o reino de Deus, para levarmos a salvação até os confins da terra, tá bom? Bom, muito importante dizer aqui que você é um discípulo missionário primeiro dentro da sua casa, na sua comunidade também, na sua paróquia, na sua igreja. Tem gente que acha que para ser missionário tem que pegar o microfone e cantar, ou rezar, ou cantar, ou pregar. Não, você é missionário o tempo todo. Ou seja, qual for a função que você vai exercer, não é verdade? Missionário da caridade, do amor, do perdão, da misericórdia, sendo de fato usado por Deus o tempo todo. Peça para Deus que hoje, nesta hora que você está rezando a Léxio Divina, possa usar teu coração. Possa tocar você, encher você de tamanha graça, transbordar, para que você seja usado por Deus como um farol que brilha à noite, né? Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Que o Senhor possa te usar, tá bom? Senhor nosso Deus, nós queremos nesta hora rezar por este meu irmão, esta minha irmã, esta família que está fazendo a Léxio Divina comigo e que está com certeza hoje tendo o coração tocado, amado, um coração cheio de amor. Eu quero agradecer, Jesus, esta pessoa. Quero agradecer ao Senhor por esta pessoa. Quero te agradecer por esta família. Quero pedir uma bênção especial hoje a alguém que está tão querendo ser mãe, pai, está querendo engravidar e não está conseguindo. Peço esta bênção hoje para que esta pessoa que está rezando para engravidar possa receber este milagre e ser, através deste milagre, instrumento de cura e libertação para outras pessoas. Possam divulgar através deste milagre o tamanho do seu amor e da sua misericórdia e possam ser testemunhas do seu poder, Jesus. É isso que eu te peço. Abençoa esta pessoa que está precisando de um emprego, esta pessoa que está diante de um desafio tremendo na sua família e não sabe como lidar, que ela seja ousada por ti. E peço neste momento que o Senhor nos dê autoridade para expulsar demônios, para pregar a palavra, para libertar os corações e curar as pessoas. Dá-nos esta graça pela intercessão da Virgem Maria, que é a Rainha e a Senhora dos Apóstolos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E qual vai ser nossa ação do dia? Então, você vai sendo um discípulo, um apóstolo, sendo uma pessoa de Deus, você vai indicar hoje o reino de Deus para alguém. Tá bom? Você fala, ah, Rodrigão, você coloca a gente em cada uma. Não sou eu, não. É a palavra, é o Evangelho. Mas não é difícil. Não estou falando para você fazer uma coisa extraordinária. Aqueles que estão mais próximos de você. Paulo, não fala, ai de mim se não evangelizar. Então, hoje, indica o reino de Deus para alguém. Conversa com uma pessoa que está passando dificuldade. Fala para ela, você está buscando Deus? Mostra para ela o caminho da Eucaristia, da missa, do sacramento da confissão. Então, indica o reino de Deus para alguém hoje. Vai ser tão importante isso para você. Você vai se sentir tão bem. Tá bom? Seja para quem for. Para o marido, para a esposa, para o filho, para o pai, para o irmão, né? Para a sua família, para aqueles que estão perto de você, para alguém no trabalho, para um cliente, hein? Então, indica o reino de Deus para ele. Meu irmão, você conhece o reino de Deus? Você conhece a palavra de Jesus? Jesus te ama. Olha que não é legal falar isso. Você vai falar para alguém hoje que Jesus ama ela. Jesus te ama e eu também. Não é verdade? Que alegria. Essa vai ser a sua ação do dia. Apontar o reino de Deus para alguém. Mostrar o reino de Deus. Porque, às vezes, a pessoa está perdida, está na escuridão, está nas trevas, está sofrendo. Você precisa indicar o reino de Deus para esta pessoa. Tá bom? Então, vamos lá. É isso aí. Já fizemos as quatro coisas. Lemos, meditamos, rezamos e já falamos da nossa ação. Não se esqueça de você adquirir o Novo Testamento com Léxio Divina, Ave Maria, da editora Ave Maria. Tá bom? Não se esqueça. Você vai, com certeza, viver uma experiência muito bonita. Porque aqui, além das leituras do Novo Testamento todo, de Mateus até Apocalipse, tem também, em cada leitura do dia, tem aí a meditação, a oração e a ação. Você vai acompanhando comigo aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial, tá? Não se esquece de compartilhar. Compartilha, por favor, porque compartilhar também é evangelizar. Você não quer indicar o reino para alguém? Então faça isso. Olha que dica maravilhosa. Estou te indicando um canal para você ouvir uma pregação, uma mensagem. Ouve aí. É o que eu queria te dizer hoje. Que essa pessoa que está ouvindo o que você compartilhou, seja abençoada com você. Que o Senhor te abençoe, que ele esteja do teu lado para te orientar, a tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. E assim te conserve, no amor, na graça, no chamado, na eleição. Não se esqueça que você é o escolhido de Deus. Que Deus te unja e te capacite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. O meu deserto florirá.